Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite A depender do horário que vocês estão assistindo esse vídeo Pesca em Família Aracaju SE é mais uma pescaria Novamente aqui nas pedras, na coroa do meio Veio eu, o Breno e o pastor A esposa não veio hoje Esses dias ela está sem pescar Mas logo logo ela está de volta aí com fé em Deus Já quero agradecer a cada um de vocês Mais de 2.200 inscritos Obrigado de coração, que Deus abençoe a todos Hoje nós viemos fazer aqui uma pescaria Específica de Baiacu, galera Vamos tentar aqui Vamos tentar ver se a gente consegue Específica de Baiacu Estamos preparados com aço, com anzol grande Peito de frango A isca que a gente trouxe aqui foi só peito de frango Deixa eu ver o que é que vai dar Hoje é dia 17 Sexta-feira tarde Pescaria rápida Mas é isso aí, qualquer coisa a gente mostra pra vocês Valeu galera, fica no vídeo até o final Bora pegar Baiacu Bom, vamos tentar né Se vai pegar, só Deus sabe O pastor já está ali com a varadeira arremessada Eu arremessei a da esposa aqui A de Breno está aqui E a minha está aqui E nós estamos aqui Valeu galera Qualquer coisa a gente mostra pra vocês Galera, batendo aqui galera Ficou galera Ficou Ficou galera Tá ventando bastante galera Segura o bruto Olha ele lá galera Volta pra cima Briga bichinho Corre bichinho Eita, soltou aqui galera Soltou bem aqui galera Eu acho que deu pra ver aí Soltou bem aqui na beirinha já Não sei como bateu, bateu e soltou Mas tá bom Vamos atrás de mais Olha galera, agora ficou Agora ficou galera Trabalha o bicho Olha a varinha trabalhando aí A varinha da esposa já tá ali Olha o monstro lá É cepa viu galera É cepa É cepa Traga o Passaguá aí Olha ele aqui É cepa galera Olha o monstro Vou botar no Passaguá Eu já perdi um aqui Vou descer aqui Cuidado aqui Botar no Passaguá Galera Bora bichão O cabo do Passaguá é pequeno Agora solta mais não galera Tá no Passaguá Olha o Breno aí Esse não soltou não Esse vai pra coleção galera Olha Olha a cepa Olha Solta o Bru Ele estourando o aço galera Segura aqui Olha pra isso aqui Aço 90 libras Não é história de pescador não Olha Olha Estourou Estou falando Aço 90 libras Quando a gente fala Não é brincadeira não É isso aí Aço 90 libras O bicho estourou aqui Agora Aí Dente Já vou Isso é baiacu Isso é dente monstro galera Galera Cansemos Máximo de cuidado aqui na pedra Muito alta a pedra aqui Maré batendo bastante Pra vocês verem galera O baiacu é bruto Aço 90 libras Estourou no dente Valeu galera Se inscreve no canal Comenta Comenta Compartilha Deixa o joinha Lá pra fortalecer Vamos que vamos Atrás dos brutos Armei a vara da esposa Aqui Tentar uns baiacu Deu uma batidinha aqui Olha Bateu Fogou a linha Ventando Ventando Demais Demais Olha Está batendo aqui Galera Deixa eu ver aqui Olha É grande É grande É grande É grande Olha Olha É peixe bom Galera Olha 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 E rapaz E a varinha Está envergando Galera Olha Olha o monstro Ali Olha É um dublê 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 Top Galera Eita Deixa eu ir abrindo É um dublê Galera Eita Agora É um dublê De baiacu Galera Olha Pega na linha É um dublê Galera Eita Agora Olha Primeirinho Arremesso Galera Está no passaguá Eita Cuidado aí Breno Primeiro Primeirinho Arremesso Galera Olha Dá para subir Aí Primeirinho Arremesso Preparei a vara Da esposa Aqui Exclusivo Para Baiacu E o primeiro Já deu certo Eita Segura a vara Aqui Olha Só de dois Dois Duble Viu É duble Galera Bora que bora Vamos pegar o bicho ali Para arremessar de novo Já peço desculpa aí galera O vento está demais Estrondoso Estrondoso mesmo Nunca vi tanto vento Valeu Valeu Já matei Ficou Ficou Já já eu termino de escar Minha galera Deixa eu ir lá Dar o suporte ali Olha o pastor ali Para o passaguá da mão Soltou Soltou galera Olha O bicho era bruto Mas a boa Isso é novamente E atrás dele Deixa eu terminar aqui Minha escada Como eu estava falando Galera Hoje nós estamos Em uma pescaria Específica Para Baiacu Só um passo aqui Passo Boinha Aqui ó Ventando demais 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 Muito 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 Aqui ó Peito de frango Isso tinha peito de frango Até meu elástico O vento já levou Galera Tiscadinha aqui Só no aço Daqui Daqui Para baixo Tudo o aço Aqui Terradinha aqui Com dois anzol Aqui ó Só no aço E aço Tem umas boinhas Aqui de atrativo Estou aqui com a vara Uma vara da minha esposa Ela não veio hoje Aqui o pastor Está pescando Com a de dois setenta Aqui Ele está recolhendo Ali a minha vara Ali Tentando a escanda dele E hoje a pescaria Específica de Baiacu Viu galera Vamos ver o que é Que aparece para nós Aí Ventando demais O arremesso Não tem como ir longe E o vento não deixa Vai aqui perto Aqui Cinquenta metros Quarenta Cinquenta metros No máximo E a ventania Está terrível Muito 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 Vento mesmo Então deixa ver A maré já começou a correr Eu estou com uma chumada De cento e vinte gramas Aqui Vou ter que trocar Já está arrastando bastante Então vou ter que trocar Vou estar aqui no distanço E esperar aqui Valeu galera Qualquer coisa a gente Está mostrando para vocês Valeu Valeu Ele já está lá A lavada Da esboa Ficou 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 Olha a cabeça Deixa eu pegar o passaguá Aqui Ficou Trabalha o bicho O bicho breto Eita glória Pescaria de barco Hoje está Sucesso Absoluto Trabalha o bicho Olha ele lá Já boiou lá Já boiou o gruto lá Deixa eu ver se dá para Dá para levantar a lavada Deixa eu ver Olha ele aí Cuidado a varinha está envergando Está no passaguá galera Eita que hoje está vendendo pescaria Segura aí Top viu É galera Hoje é pescaria de baiacu novamente Viu galera É canseira É canseira Valeu Valeu Bateu ali na de Breno Ficou Ficou Não deixa o bicho soltar não Soltou de novo Soltou de novo Galera Bateu outro ali Não para não Viu Breno tirou a dele aqui Perdeu Soltou Mas já está agarrado com o outro lá Já está agarrado com o outro lá Vou pegar o passaguá aqui galera Eu estou Vim trocar a bateria da câmera Estou com a bateria Estou com a câmera na mão Estou com o passaguá Olha o pastor aí Cuidado Cuidado Estou com a câmera na mão galera Estou trocando a bateria Cadê o bicho Olha ele lá Olha o monstro Cuidado aí pastor Cuidado Com calma aí Para não se acidentar O peixe é importante Mas a segurança é mais importante Cuidado Está no passo agora Tomou um banho Olha o bruto aí Merda Mas eu estou segurando a câmera Com a mão Porque eu estava trocando aqui Deu nem tempo Só desse naipe aí É isso aí galera Bora que bora Valeu Olha galera Já bateu ali galera Deixa eu ver se ficou Eu acho que ficou galera Ficou Eita É ficou Está cabeçando bonito Olha Olha lá fora Tem um lixinho na isca Na linha Cadê ele Cadê Olha o bruto lá Olha Correndo lá É grande É grande galera Que eu descer aqui Com cuidado Para meter o passaguá nele Galera Quase que eu caio Bora aqui No passaguá Galera Eita galera A festa está boa Hoje Está dando certo Graças a Deus Pescaria de Baiacu Está dando certo Valeu 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 galera Olha ele aí Eita Torou Foi tudo Olha galera Bateu aqui na minha Não sei Nessa minha Eu estou sem aço Não sei o que foi Que aconteceu aqui Provavelmente Já torou Já a linha Fogou demais Eu estou sem aço Nessa linha minha Aqui Quer ver Torou tudo Aí Resultado aí Sem aço Não dá Eu botei sem aço Aqui para ver Se batia outro peixinho Ele comeu todo Galera Olha onde ele bateu Aqui Olha Botou em cima Aqui Botou aqui O abençoado Eu botei aqui Para tentar Outro peixinho Estou com aqui Com três Para Baiacu Mas não tem jeito Aqui Vou fazer aqui Para ver se eu pego eles Valeu Valeu Batendo aqui Na de Breno De novo Vamos ver se ficou Agora Agora ficou Agora ficou Agora o peixe Soltou de novo Não é possível Olha galera Bateu ali um peixinho Bom na de Breno Ficou não Ficou É um peixinho ali Bateu que tomou linha Ali galera Deu uma cantada No molinete Dizem que é peixe bom Galera Deixa eu ver Deu Foi uma batida Diferente De Baiacu Mas pode ser É o que? É um barco de bandeira Galera Por isso que Bateu diferente É um veleiro Segura aqui É um barco de bandeira Dá para ver na batida Que é totalmente diferente Cuidado aqui Que ele veio de porão Segura Vou soltar aí Ferrou bem ferrado No frango Batei É um veleiro Veleiro Bague de bandeira Depende do Da região Que você tiver Olha o bruto aí Vai para a vida Hoje a pescaria É de Baiacu Valeu Valeu galera É galera Finalizando aqui Nossa pescaria Graças a Deus Nosso propósito Nosso objetivo Foi cumprido Graças a Deus A gente Viemos hoje Com Um propósito De fazer Uma pescaria De Baiacu Graças a Deus Deus nos abençoou Grandemente Então deu certo O nosso Objetivo Foi Foi cumprido Saiu bastante Baiacu Perdemos também Alguns Mas Normal acontece Foi para a vida Mas deu para fazer Um conteúdo bacana Deu para levar Uns Baiacus Também Bacana Para comer Frito Com cuscuz E também Vou fazer uma moqueca Top demais Topzera demais Então galera Só tenho a agradecer A cada um de vocês Obrigado de coração Que Deus abençoe A cada um de vocês Agradecer a Deus Que Deus Sempre está nos Abençoando Então Gratidão a Deus Gratidão a meu Deus Gratidão a cada um de vocês Que está acompanhando Nossos vídeos Peço que sempre Passa lá Deixa aquele joinha Para fortalecer Deixa o like lá Que a plataforma Sempre está derrubando Nossos likes Mas é normal Que Deus abençoe Sua vida Sua casa Seu trabalho Suas pescarias Mais uma vez Leve a família Para pescar galera Leve a família Para pescar Que é bom Beleza galera Que Deus faça Se presente Na vida De cada um de vocês Que Deus abençoe A todos E até uma próxima Pescaria E sempre Que for fazer Tudo que for fazer Coloque Deus A frente Deus a frente De tudo Sem Deus Nós não somos nada Então a palavra De Deus nos ensina Lá em João 14,6 Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai Senão por mim Então só Deus salva Só Cristo Jesus salva Valeu galera Fica na paz A pescaria foi isso Específica de Baiacu E conseguimos Graças a Deus Valeu 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 Até a próxima Tchau